Olha gente, agora estamos, já se despedimos do sogrinho e da sagrinha, e agora estamos indo, não fazemos ideia para onde estamos indo, né amor? É, mas estamos indo para o portão 9, como nada cara, nossa que lugar gigante, a gente acabou de estar aqui, vamos sair daquele lugar, e agora aparecemos aqui, não faço ideia, será que aqui vai ficar aguardando até 8,40? É, 4,40? Olha amor, dá para ver um avião dali, nossa gente, eu nunca vi um avião por aqui perto, nossa tanto de gente de lugar, cara, o tamanho mano, gente do céu, É mesmo? Nossa, a gente passa por esse negócio, esse tubão, né? A gente tem um avião ali e outro avião aqui, eu nunca tinha visto um avião de perto, que legal, nossa não parece que a gente vai viajar nessa coisa, Já estamos aqui na nossa fila, o nosso portão, aquele portão 9, e daí a gente já está aqui na fila, tem gente ali atrás, e estamos esperando para a gente embarcar, nossa cara, não vejo a hora Lindo, gente, eu amo muito, a gente conseguiu, como que fala? O que? Embarcar nossas malas? Despachar A gente conseguiu despachar nossas malas de graça, gente, tipo, todo mundo aqui está com mala na mão, e a gente está de boa, a gente já está com essas mochilas, né? A gente tinha uma opção lá, e o cara perguntou assim, a gente queria despachar lá sem custo, daí a gente falou que sim É, porque acho que a mala não tem mais de 10kg, daí eles deixam despachar sem custo Ah, é, pode ser mesmo, mas a gente gostou, gente, dessa opção, mas que legal, então agora partiu SP, né? Que legal, a gente vai fazer uma parada em São Paulo, e depois uma parada no nosso destino final Tinha, gente, agora a gente está indo embarcar, finalmente, esperamos só mais um pouquinho ali, e agora estamos, acho que agora a gente está entrando no avião Eu não faço ideia do que está acontecendo, mas, ó, vamos entrar agora, olha eles ali Aham, a pontinha dele, que loucura, que loucura Olha, gente, estamos aqui já Que legal, que legal, que legal Nossa, a noite é muito diferente de ver, gente, muito diferente A gente já sentamos aqui no nosso lugarzinho, eu e o neném Janelinha Oi, vida Nossa, tenta aqui no meio E agora estamos esperando todo mundo sentar Gente, tem muita, 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 muita gente, isso eu me admirei Não imaginei que era tanta gente assim no avião Mas é bastante gente E esperar a hora de decolar, né? Eu acho que a gente vai decolar às 5h20 da manhã E agora era 4h50, eu acho, se eu não me engano Gente, é que eu estou de cara que é muito grande esse avião Senhor amado, é muito grande É que eu estou olhando aqui o de lado, o do lado da janela, né? É gigantesco, socorro Listo Não sei se vocês vão conseguir olhar Porque fica focando aqui Mas olha aí, o tamanho daqui até aqui Socorro, Deus Tem um aqui, eu também Retirem-no da embalagem Passem-no sobre a cabeça Ajustem-no ao corpo E prendam as alças na cintura Ao sair do avião Inflem o colete puxando a alça vermelha Ou soprando pelo tubo Essas e outras informações Estão indicadas no cartão de segurança No bolsão à sua frente Muito obrigada Agora o avião está indo Ele está subindo, o que fala, né? Decolando Decolando Que top, cara Que pena que está noite Eu acho que não vai dar para você ver muito bem no vídeo Que legal mesmo Apaga a luz, nem que é minha Tem um limpador de novo Tinha, né? Não, não tem mesmo Você colocar um em cada já Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Né? Nossa, nem dá para ver nada aqui Estamos aqui voando A gente acabou de comer uma Tomar uma aguinha aqui E comer uns biscoitinhos Que o avião mesmo estava dando, né? Eles passaram entregando E está quase amanhecendo o dia A gente está bem cansado, gente Que a gente praticamente não dormiu essa noite, né? A gente foi dar festa Deixou as coisas em casa E já veio para cá Então Está muito A gente está bem cansado, sabe? Mas está bem animado Estamos bem animados também Pela primeira vez andando de avião, né? Estamos em São Paulo É, ICP Estamos aqui, gente Estamos em São Paulo Terra bonita Primeira vez que a gente vem para São Paulo também Muito legal Agora São Paulo São Paulo São Paulo Do fly shopping Verdade Gente, agora A gente acabou de dar uma perguntada ali para a moça Onde é o nosso portão, né? Porque a gente veio só fazer uma conexão aqui Nesse aeroporto de São Paulo Em Guarulhos Só que vai ser só 7h15 Que vai abrir o nosso portão Porque a gente vai decolar 7h30 Então nesse meio tempo Agora são 6h30, né? Tem aí uns 45 minutos A gente vai comer alguma coisa Que estamos com fome E aqui está bem frio, sabe? Bem mais frio do que em Curitiba Compramos algumas coisinhas para a gente comer Deu os olhos da cara Porque o aeroporto é muito, muito, muito caro Mas fazer o que, né? A gente está com fome E não tem como a gente esperar mais 3h Porque o próximo voo vai demorar 3h Então a gente comprou algumas coisinhas E vamos comer agora E agora estamos aqui na fila Parece que o avião já chegou A gente está esperando eles chamarem a gente A gente é o 5h e eles estão no 4h, né? Então a gente acha que daqui a pouco Eles já chamam a gente E, nossa, eu e o Arthur estão morrendo de sono Morrendo de sono Bem cansado Morrendo de cansaço também Mas... Vamos tentar descansar um pouco agora no avião, né? Está bem dia já Olha aquele aviãozão da Azul Cara, que aeroporto bonito, né? Ah, está sol lá Não está chovendo Chegamos no nosso destino final, gente Gente, finalmente Glória a Deus Eu e o Arthur conseguimos descansar nesse voo Porque foi muito demorado Foi 3h, né? 3h Mas... A gente conseguiu descansar Caramba, está muito calor A gente conseguiu descansar E agora estamos com mais energia E vamos pegar as nossas malas Que a gente despachou Não fazemos ideia mesmo Olha, gente Chegamos aqui Nessa parte do aeroporto Aqui do nosso destino final Que eles ainda não sabem qual é É, não sabem ainda? Não, ainda não Não sei se eu tinha falado Só quando a gente chegar lá no destino final Que não é o aeroporto A gente está achando super... Um combo? A gente está achando esse aeroporto super bonito, gente Um dos mais bonitos que a gente foi E eu acho que o mais paia foi o de São Paulo, né? Que era muito lotado Acho que sim Acabamos de pegar nossas malinhas Que legal, gente! Ficou naquela esteirinha Amamos E agora a gente vai ver se a gente pode sair, né? E agora a gente vai ver se 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 a gente vai ver Gente, já chegamos aqui No nosso resort Ainda não contei a cidade que a gente tá, né Mas eu já vou mostrar pra vocês Outra coisa, eu já coloquei esse chapéu Também Porque meu calor tá muito ruim E tá muito calor aqui, então eu já deixei Logo esse check Tô aqui com as mochilas, a gente tá aqui Pra fazer o check-in do resort Gente, eu vim aqui, olha que linda Essa parte do resort Nossa, quero mostrar tudo pra vocês Quando a gente for fazer um tour aqui pelo resort E olha, o Arthur tá lá esperando ainda pra fazer o check-in, né E eu vim aqui dar uma bisoiada nessa parte, cara Que linda essa parte da recepção Linda, linda, linda Pra lá tem mais coisas pra comer, café Ali é a porta de entrada que a gente entrou Não, maravilhoso, né Maravilhoso, olha esse mar Tá doido, gente, tá doido Eu coloquei uma enquete no meu Instagram pra vocês adivinharem qual seria o destino final da nossa loja de mel E muita gente acertou, sabia? Eu achei que não ia acertar A gente veio pra Natal, cara Que surreal, que sonho E uma, nossa, uma graça de Deus Uma benção dele na nossa vida Porque a gente jamais sonharia que a gente estaria aqui algum dia Principalmente de loja de mel Então a gente tá muito feliz Nossa, muito, 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 muito feliz Quero gravar muitos vídeos aqui pra vocês Pra vocês verem cada detalhezinho da nossa loja de mel Que, cara, tá muito lindo Cara, tá tudo aqui muito lindo Muito surreal Tô nem acreditando, cara Nem acreditando que eu tô nessa cidade linda, maravilhosa Nem acreditando Gente, já fizemos nosso check-in Nossa, dois mil anos depois Porque demorou um pouco Mas valeu super a pena, gente Graças a Deus a gente pegou um Um atendente super legal E ele nos atendeu muito bem, né, Vidinha? Exatamente E daí agora a gente vai pro nosso quarto Já tamo aqui com as nossas malinhas E agora tamo indo pro nosso quarto Oxi, já chegou? Já chegou E... Nossa, gente, que maravilha Na moral Tanto de quarto que tem aqui Qual que é o nosso número mesmo? É 352 352 Aqui é 353 Eu sempre adoro isso aqui Ai, estaki? Ai, estaki copy Tchau, tchau.